Assim eu vejo todo mundo, melhor. Deixa eu aguentar. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar os diretores e os produtores dos filmes. Eu conheço absolutamente todos os personagens do Sime Aracaju. É uma pena você não ter tido a oportunidade de filmar o encontro delas na Praça em Aracaju. Elas se reúnem, as travestis, uma vez por mês, quando era assim, levam o isopor desse tamanho, com refrigerantes, com peixes. Você sabe disso? Pois eu participei de uma reunião dessa. Eu estava junto com um membro do Ministério da Saúde, o Luiz. E aí nós nos sentamos no chão da Praça. Elas não se trabalharam naquele dia, pelo menos naquele horário. E além da gente comer e beber, estávamos saindo para esclarecer todas as dúvidas. Algumas tinham até que ver, tinham dúvidas sobre o kit, como obter, o que fazer, etc. Olha, ninguém comodou, só em Aracaju. Eu achei demais esse encontro, porque era uma coisa, não era por dúvida, era sequencial. A Jacqueline Brasil é quem tira e xia a questão, não sei se ela ainda é a presidenta, aqui, entre aspas. Mas, enfim, a Sofia é universitária, acho que ela faz psicologia. E é a dona da Travesti da Depressão, não é? Ela custa a página, não sei se ela é depressiva. Ela é depressiva. Ela é depressiva, também tem ideia. É depressiva e depressiva. Ah, depressiva. É, porque tem tanta história, nem sei. E o filme Preparar Nem, que eu também tive no Preparar Nem, e fiquei muitíssimo emocionado, porque eu acho que é o de uma solidariedade, todos de sentido, os professores, todos que colaboram. É uma coisa que mais se precisa hoje no mundo, é a solidariedade, e sempre eu fico emocionado quando eu sinto esse gesto, tenho a maior admiração pela Bruna, acho ela uma militante de primeira categoria, queria ser mais jovem, para ter mais energia e poder ter mais físico, para poder trabalhar mais, para ajudar mais gente. Há vários tipos de militância hoje no Brasil, e uma das que mais crescem são os artivistas, exatamente eles que fazem filmes, ou fazem peças de teatro, ou a própria mídia que cada vez divulga mais através das novelas, o movimento LGBTs, agora vem a novela da Glória Pérez, sobre homem trans, a partir de abril, só quero ver como é que o povo brasileiro vai receber essa notícia, que nem vou falar em trans, enfim, e cada vez mais as performances, nas trazes, isso tudo, esses artes ativistas, cada vez se proliferam mais, divulgam mais, dão mais visibilidade, é um trabalho tão importante quanto o trabalho na academia, e talvez seja até mais. A academia é importante também, eu sou psicólogo formado, embora meu diploma tenha se cassado pela minha história, mas já consegui publicar alguns artigos sobre homens trans, e já que eu sou, para quem não sabe, eu sou considerado o primeiro homem trans que me operei na época da ditadura militar, em 1977, 20 anos antes do SUS aprovar as cirurgias, e que na realidade só vão ser aprovadas, só são executadas em 2008. Então, era crime de mutilação do humano, foi o primeiro crime que eu cometi. E o segundo foi ter tirado uma documentação, na época, por minha conta, por um cartório, e fiquei com dois CTLs. Porque um com o nome de mulher que eu nasci, e outro com o nome de homem que eu tirei, senão eu não podia trabalhar, né, e perdi todo o meu corpo. E hoje, o meu trabalho, eu trabalho 14 horas no Facebook, ajudando, divulgando as mortes, ajudando os garotos trans, sobretudo os meninos, que são jovens, de 18 a 25, a maioria, não sabem por onde começar, vivem em eterna depressão, como vocês podem ver aí, o Theo, por exemplo, prepara bem, ele, chamam ele para trabalhar comigo, uma época, ele chegou, eu não podia pagá-lo, mas pagava passagem de tempo, pelo menos, deu algumas roupas para ele, uma troca assim, ele estava em profunda depressão, e isso não é raro acontecer, muitos tentam suicídio. Eu estou palestra hoje no Brasil todo, divulgando, né, não só a questão de gênero, sensualidade, mas também a importância de conseguir cidadania para os trans, porque não somos cidadãos, nós pagamos impostos, mas nem no documento nós temos direito para nos representar. Então, o nome social, como vocês sabem, é um nome fantasia, que para quebrar galhos, que nem sempre quebra, como agora do Enem, nem isso, a gente consegue ser respeitado, mas nem dentro do SUS a gente respeita o nome social. Não se vota com o nome social, não faz nada com o nome social. Então, temos que lutar, vai ser difícil, pela lei da aprovação de identidade de gênero, né, que é a Lei João Gabinete, mas que você basta ir no cartório e dizer, eu sou trans, quero trocar meu nome e meu gênero, e está feito. Não precisa lá o psiquiátrico para dizer que a gente é doente mental, e isso despatologiza a sexualidade e toda a burocracia. Então, enfim, eu não estive ainda na Casa Nem no Rio de Janeiro, mas eu já soube que é um pouquinho diferente do Prepara Nem, deve ser mesmo, porque lá abriga vinte e tantas pessoas, além do curso, né, é uma comunidade também muito emocionante, um trabalho lindo, que ele já nada mais, sem dúvida nenhuma, é outra militante de respeito. Enfim, pessoal, eu acho que o pessoal já foi dito aqui, é, as pessoas precisam se ajudar, precisam se amar mais, precisam ser na solidária, sempre mais gentis, porque o mundo é muito duro, a transfobia é muito forte, e se a gente não, a gente, entre a gente, não se apoiar, não se solidarizar, fica muito difícil. Então, eu queria dar parabéns aos professores, voluntários do curso, além de você, tem mais algum aqui que eu não estou reconhecendo? Tinha uma onda que era voluntária do nosso lado. Ah, parabéns, parabéns para vocês, porque se eu fosse mais jovem, eu também me candidataria, candidataria a dar aula gratuitamente, mas não tem mais condições físicas para isso. E, enfim, eu lhe parabéns todos, o filme, esse filme vai ser mostrado oficialmente? Não. Ah, não posso falar. O canal Futura que vai exibir? O Futura já exibiu, ele está no YouTube agora no Clique ZF, e a gente está exibindo diversos festivais, ontem a gente ganhou o prêmio de melhor filme do documentário, no festival de Cornélio e Procopio, no Paraná. Aí, eu cheguei lá. Aplausos 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 A gente também já exibiu, assim, mais de cinco festivais, assim, nos últimos dois meses, o Mix Brasil foi um festival super importante em São Paulo, o Michel teve lá na sessão do dia 12, representando a gente, vai passar dia 19 no ensinamento também. A gente passou em um cineclube itinerante em Manaus, um festival de Manaus, em diversas coisas, em cinco bairros da periferia de Manaus, aqui na periferia do Rio de Janeiro, no Rio de Caxias, a gente está bem correndo aí. É, até a TV, João. E o seu filme? Vai ficar em papo? A TV, a TV, está no YouTube. Está no YouTube? Sim. A vida é com o carro. A vida é com o carro. A vida é com o carro. E a saúde está com o nosso? Preparo. Preparo, só. Preparo. Legal saber que está no YouTube, depois de comprar. A vida é com o trabalho. A vida é com o carro.